Os advogados Alberto de Souza Jr. e Henrique Burigo são os autores do livro A Prova do Assédio Moral no Processo do Trabalho. Na obra, eles abordam um tema constante na sociedade moderna e que a cada dia vem sendo mais alvo de demandas judiciais, o assédio moral. Às vezes é uma piadinha de mau gosto, dia seguinte a mesma coisa, dia seguinte e esse assédio, essa perseguição, ela vai se tornando reiterada com o tempo, gerando uma insuportabilidade na manutenção daquela relação. Alberto tem pós-graduação em Direito Penal do Trabalho e Direito Público. Henrique, que é funcionário da Assembleia Legislativa, atua na área do Direito do Trabalho. No livro, eles discorrem sobre as dificuldades muitas vezes encontradas para provar a ocorrência do assédio. O assédio muitas vezes ocorre em um ambiente obscuro, em um ambiente dominado pelo próprio empregador, e geralmente entre quatro paredes, o que dificulta sobremaneira a produção de prova da vítima. O lançamento do livro foi realizado no hall da Assembleia Legislativa. Na obra, os autores também falam sobre as principais recomendações para quem sofre assédio moral. A primeira recomendação a ser dada à vítima do assédio moral é que procure um profissional. Muitas vezes a vítima é desorientada e não sabe, muitas vezes, que ocorreu o assédio, mas que sofreu o assédio moral. Percebe quando já está com grave dano emocional, enfim, quando se torna insuportável a manutenção do contrato de trabalho. E também detalham quais são os tipos de provas que podem ser admitidas no direito do trabalho. Todo meio de prova é lícito, né? Temos as provas documentais, provas testemunhais. Provas documentais você pode juntar mensagem de texto, de celular, e-mails, bilhetes, que são dados com o cunho de atentar a dignidade psíquica da vítima. Tudo isso serve como meio de prova, prova testemunhal, alguém que presencie o fato, que possa testemunhar em juízo também. São meios de prova suficientes a demandar. Obrigado. Obrigado.